Bota o fã em quem, cabuto? Do ódio, rancor e ingratidão. Calma, calma. Não, não, cabuto. É isso, cabuto. É isso aí, cabuto. Tropa do cabuto, porra. Ódio, rancor, flame e ingratidão. Tropa do cabuto, ódio, rancor e ingratidão. Caralho, o barulho tá aberto. Eu vou cair, boy. Vai cair, vai cair, cara. Passa a mão. Fudeu, boy. Vamos focar, tira aí, vamos focar, vamos focar. Foca aí, tira a música, tira a música. A gente tá na última linha, na direita, tenho certeza. Eu posso abrir o GPS, não? Sai do trunquinho, se abrir. Não, eu tô aberto o GPS aqui. Se eu sair, fudeu. Eu não consigo ver o meu... Nós tá na boa, nós tá na boa. Nós tá atrás da mansão, não tá? Nós tá na boa. Não, a gente tá pro aeroporto. Aqui é o aeroporto. A primeira bagulha aqui é o aeroporto na esquerda. Na direita, lá no final, é a mansão. Autoriza, autoriza. Autoriza, pô. Autorizada. Salto autorizado. Ó, vamos lá, vou pular primeiro, hein. Você já vai? Você já vai? Vou pular, vou pular, vou pular. Relaxa, relaxa. Vai agora? Vai agora, vai agora. Por ordem, rapaziada. Vai, Filão, pode ir. Fui. Um. Calma, calma. Vai eu. Vai o dois, vai o dois, vai o dois. Pode pular, pode pular. Calma. Vai o três, vai o três, vai o três. Tá vendo uma ação? Tá vendo uma ação? Vai o quatro. O quatro. Agora eu fui. Qual que é a brisa? Eu acho a braba. Vamos, mansão. Vamos, mansão. Mansão, vamos, mansão. Vai palminhando, vai palminhando. Direita, tem uma mansão. Na direita. Na esquerda da mansão, tem uma montanha gigantesca com uma torre no fundo. Tá, demorou. Rapaziada, é o seguinte, mano. Presta atenção. Vai seguindo aqui o paraquedas que é da Cor da França, mano. Tô indo pra baixo já. Presta atenção. Tô palminhando por aqui. Mansão, rapaziada. Salto autorizado na mansão. Pode cair? Autorizado. Deixa eu passar uma cal. Todo mundo, mano, quando for cair, presta atenção. Se não conseguir cair dentro, cai fora. Não tem problema e entra no portão. Fechou? Aê. Ó, os caras tão caindo tudo perto da nossa plantação. Acho que eles vão cair tudo no... Calma aí. Vai ter antena. Limpa, limpa. Pode já descer full? Pode, pode. Vai descer no full. É o seguinte, pra fazer o pouso perfeito, na hora que for cair, segura o shift. Tá? Mano, tem gente entrando na mansão. Cai dentro da mansão. Porque na frente tem um monte de gente caindo já, viu? Eles tão indo andando pra dentro da mansão. Tão passando exatamente nesse momento. Tô caindo aqui, já dá pra mansão. Tem gente na mansão. Dentro ou fora? Dentro ou fora? Fora, vamos fora, bisnaga. Cancela, 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 cancela. Vai cair fora, vai cair fora. Qual parte, qual parte? Fala qual parte. Esquerda, 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 bisnaga. O que você acha? Esquerda, fui esquerda. Foda-se. Pega esquerda, pega esquerda aqui nessa torre. Na torre aqui, ó. Torre, torre. Os vermelhos tão fora. Tá, dá pra ir dentro, gente. Os vermelhos tão fora, gente. Torre, família, torre. Cuidado pra... Onde que é essa torre? Onde é a torre? Eu caí exatamente na frente do bagulho, velho. É naquela torrezinha ali? É na torre ali? Rapaziada, tem alguém ruim ainda aí? Pelo amor de Deus, cara. Não sabe cair de parada. Mansão, mansão. A torre mais alta, não tem dúvida. Só vem. Mano, era bom ter caído dentro da torre, velho. Os vermelhos tão lá dentro já, mano. Tão lá dentro. Caiu a antena também, rapaziada. Gente, na antena já. E aí, Bisnaga, você quer fazer nerdice lá, mano? Nós ficar aqui pelas beiradas, mano? Vamos nerdar, vamos nerdar essa noção. Vamos nerdar, vamos nerdar. Pega o visão 1. Vamos nerdar, eu quero ganhar. Quero ganhar, vamos ganhar. Vamos lá, perto da praia. Cal é vocês dois. Cal é vocês dois. Prioridade na cal do Bisnaga e do vilão, mano. Isso, isso. Todo mundo em silêncio. Só escuta eu e vilão. Fechou, mano? Pega full direto aqui com nós. Sim, sim, sim. Vamos ficar aqui. Foda-se, foda-se, foda-se. É isso. É o BBG, foda-se. É, tá, vamos lá. Eu e o Raposa e o meu irmão vamos olhar esse lado aqui. Oni, escolhe mais dois. Olha o outro lado da mansão. Vem Oni, King e 13. Tem certeza que você acha que é melhor separar, irmão? 3, 3. Não, pra olhar. Às vezes não fez isso aqui, ó. A gente não vai trocar tiro separado. Só pra olhar. Pra não vir na negativa aqui, tá ligado? Eu vou ficar lá, então. Olha só. Não, não. Aqui, é só nesse morro aqui. É só nesse morro aqui. É aqui no morro. Vou ficar ali perto. Olha só, eu vi um caindo. É, ó, a gente vai ficar só pra gente fazer o 360 da região toda aqui, tá ligado? Com o idoso, com o qual e olhar a mansão ali, ó. Mas aqui do morro. Não é pra descer do morro. É pra olhar pra cima do morro. Ó, aqui tá a grota. Aí, vindo pra cá, tá a milícia aqui. E aqui é a milícia também. Aí, aqui é o alemão, mano. Os caras estão num trângulo muito perto um do outro, velho. Só que nenhum deles vão sair pra ir atrás do zoológio. É, só que nenhum deles vai sair. Você tá com a air droga no meio, vai todo mundo, querido. Só que tem que fazer alguma coisa. Coloca a caixinha de foguete lá, ó. Não, bota a caixinha e o finalizador. Em cima do air drop, que aí vai ficar fumaça. Todo mundo vai saber odiar. Ele é perca de 5 na hora. Tipo assim, eu acho que tem 5 ali, tá ligado? Pegando a visão. Nossa, eu não vou não sair de novo, hein? Eu não vou, eu não vou. É fake, é fake. Eu não vou, eu não vou, meu irmão. Eu não vou ser um carro posto. Rapaziada, reagrupa e vamos pro air drop, bora? Vamos, vamos. Vambora, vamos escolher o melhor. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Bom, a galera aqui dos vermelhos vai pagar o IPTU da casa já aqui, meu irmão. Agora direto aqui, direto aqui geral. Vamos geral, vamos geral, desce geral. Alguém viu aí onde caiu? Não. Lá, negativo. Lá pra frente, que eu sei que isso. O que que caiu, sim, mas... Vamos rotacionar, vamos pra lá. Foda-se a mansão, foda-se esses caras. Vem pela direita, confia. Tem negativa ali. Onde que foi esse fogo? Vai atrás, aqui não foi? Olha lá, olha lá, lá no vermelho. Estão soltando na gente, hein? Estão soltando na gente. Estão soltando na gente, não é onde tá o fogozão. Cuidado nessa negativa. E um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais à frente. Onde é esse apote de air drop? Em cima da caixa ali, ó. Bora pro air drop, bora pro air drop. Geral, 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 geral. Cuidado no armazém, o armazém é aberto, o armazém é aberto. Cuidado. Cuidado no armazém. Tem energia. Separa, separa, separa. Zigue-zague, zigue-zague. Deixa eu ler da esquerda. Esquerda é ruim, puxa a direita, puxa a direita. Esquerda é ruim pra gente. Se o air drop estiver ali, se o air drop estiver ali, os caras contando full direção plantação, porque a gente pode sentir essa montanha aqui. O vermelho é a nossa menor preocupação. Bora, 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 vilão. Vamos, vamos. Mano, nós pode enguiçar os vermelhos. Mano. Não, 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 confia, gato. Nós vai enguiçar os vermelhos e vai ficar com cinco nossos e vai cair pra milícia, mano. Não, não vai enguiçar. Então bora, tamo indo, vai. Tamo indo, bora. Então vai, tamo indo, vai. Entravece daí, hein. Você cai energia. Vilão, só segue reto. Ignora tudo agora. Só segue reto aqui, ó. Todo mundo, toma mais um energético. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Se for movimentar, avisa. Viu alguma melhor, eu vou que te cheguei. Munição de rifle. Aqui é o lugar, aqui é o lugar. Eu vou ficar daí, mano. Só pegar um bisuno nesse high ground aqui. Pô, peraí. Os caras vão se encontrar. Os caras vão se encontrar, ó. Todo mundo tem lugar de mergulhar ou não? Aonde? Negativo. Não compensa. Nossa, do look e tudo mino. Do look e tudo mino, vai sim. Vai sim, vai sim, vai sim. Então tá new. Tudo new aqui à frente. Ele foi pelo air drop por ali na direita e vai voltar pra antena, mano. Sim, eu acho que ele vai voltar. Aqui tá muito bobado, tá ligado? O que que tu acha que tem no air drop? É hambúrguer, mano? Não pode, não sei, mano. É arma, mano. Deve ser arma. Nossa, se a gente ver eles chegando aqui nessa antena, nossa, e eles não vendo nós, eles tão fodidos. Não, e ninguém se espota, mano. É ficar quietinho aqui, velho. Olha essa vista. Eu vim aqui tirar foto, olha. Vista linda. Ô, sol! Põe direita, Celcine. Põe direita, Celcine. O time do Aldaz, ó. Põe direita, Celcine. E você? Continua na esquerda aí. Um, olha esquerda. Não, onde é que é? Mano, é melhor no IG4 daqui, senão nós vai ser sanduichado. Lá, 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 lá. Ô, vilão, 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 me escuta. Vilão, me escuta. É melhor nós ir pra lá, senão nós vai ser sanduichado. Manção e Aldaz. Vamos vazar daqui, mano. Vamos lá pra onde o Aldaz estava. É melhor, mano. Ó, dá pra pegar um... Calma, calma, calma. Calma, calma. Aí, tão vindo, tão vindo pra cá, tão vindo pra cá. Tão vindo pra cá, muito. Na frente, ó. Aqui na frente, mano. A gente vai ser sanduichado. Vamos trocar aqui, mano. Tô falando que a gente vai ser sanduichado, mano. Mano. Tira de aviso, não. Dá pra gente trocar. Dá pra gente trocar. Vamos trocar, foda-se, meu irmão. É isso, boy. Tá a cocaína pros vermelho, porra. Pros velho levantar. Eles não... Rapaziada, escuta. Vem pra negativa, pra negativa. Todo mundo negativa. Todo mundo negativa. Bilóculos, vem pra cá, vem pra cá. Mano, é... Se a gente tiver que correr, corre a pantena. Mano, a gente vai ter que correr. Todo mundo... Calma, cala a boca, geral. Cala a boca, geral. Cala a boca. É o seguinte, eles estão na nossa direita, correto? A gente tá na regra normal. Mas não, na direita já. Tá na direita já. Vamos levantar e quebrar junto. Relaxa, relaxa. Vamos levantar e quebrar junto. Eles vão vir pra cá. Eles não sabem. Fica na negativa, fica na negativa. Segura, segura. No meu toque, todo mundo fica quieto. No meu toque. Faz a linha. Cuidado com o TK. Faz a linha, faz a linha. Faz a linha, faz a linha, faz a linha. Faz a linha, faz a linha. Poca, poca. Foi um, foi um, foi um. Rasga, rasga, rasga. Vilão caiu, vilão caiu. Celsinho vai cair, Celsinho, Celsinho vai cair, gente. Foi, matou, matou? Se liga, limpa, 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 limpa. É high ground deles, não avança. Mantenha negativa. Ó, eles podem flanquear a nossa esquerda agora. Segura aqui. Tão flanqueando a nossa esquerda, nossa esquerda. Vem, 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 quebra. Bora, bora, antena, mano. Rotaciona a esquerda, rotaciona a esquerda. Rotaciona a esquerda, rotaciona a esquerda. Quebra esses caras, quebra esses caras aqui. Quebra esses caras. Eles vão se unixar, gente. Corre, corre a antena, corre a antena. Corre a antena, porra. Tô falando antena, mano. Reagrupa, reagrupa. Quer que avança pro esquerdo, irmão? Vamos reavançar pro esquerdo geral. Full esquerda geral, full esquerda geral. Corre. Eles vão pegar high ground e pôr camada. Roda o energético, rapaziada. Fica pra trás, não. Não, não, não. Segura. Não puxa atenção, não. Se esconde. Tenta marotar pra levar o cara. Full esquerda atravessou. Não tá, não tá. Volta, volta. Tem um morrinho aqui, ó. Tem um morrinho aqui da direita. Vem aqui pra cá. Isso, geral. Geral nesse morro. Geral nesse morro. Não. Eles ontem. Tranquilo. Rasguei um ali também. Dá pra engolir esses caras. Perdemos dois, mano. Olha pra onde eles voltaram lá. Agora é você, Bernardo. Agora quem manda é tu, pai. Eu não entendo do nada daqui, não. Mano, o bagulho é descer aqui nesse. Porque eles já ruxaram neles ali, tá ligado? Vai, vai, vai. Poucas ideias. Eu acho que vale. Vambora. Vamos tirar eles dessa já. Eles estão em choque. Eles não sabem o que fazer. O vilão caiu. Provavelmente era onde você tava passando a calma. Direita, direita aqui, ó. Direitinho aqui, ó. O quanto antes. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O quanto antes aqui comigo, ó. Full direita. Vocês estão rotando mansão. Estão rotando mansão. Estão rotando mansão. Manção. Bom, deixa eles ir pra lá. Deixa eles irem. Estão na trilha passando mansão agora. Deve ser tudo mansão. Tá todo mundo rotando mansão? Todo mundo. Quantos tem? Conta, 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 conta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Todo mundo. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Me escuta. Deixa o azul da cal aí, querida. Deixa o azul da cal. Desce da antena. Nós vai rotar e pegar onde é que nós tava de novo. Acho que não chega, viu? Avançou, avançou aqui, avançou aqui, avançou aqui. Geral, geral, geral. Mano, não é bom trocar, mano? Por que vocês estão correndo, mano? Não é bom trocar não, Birnardo? Mas a gente não tá correndo. A gente tá fazendo rotação contrária deles. Mas nós só tá perdendo o colete tudo nisso, mano. Já avisa pra onde eu tô rotando, que eu tô perdido. Pra onde você tá rotando? Desce, desce pra torre de baixo e vira direita, mano. Segurou aí, segurou, segurou. Já prepara. Já prepara, esquerda. Tomou, tomou muito. E aí, full direita geral, full direita geral, full direita geral. Volta, volta nas costas. Volta nas costas geral, volta nas costas. Vamos engolir as costas, vamos engolir as costas. Gostei, belo domínio da grota aí, da favela do... Para, para, só pega o cover. Não chega, não chega. Mano, só confia na minha calma, não chega. Torre geral reagrupou, reagrupou. Caixa de areia da torre reagrupou, cuidado com as costas. Pode vir o outro time. E aí, azul, como é que tu tá, azul? Um cara que tava ali embaixo aqui, ó. Ele tava aqui embaixo, o cara que deu tiro em vocês. Mano, sem maldade, sem maldade. O Cotô tá sem colete, azul também. Os caras tão em vantagem, tá ligado? Os caras tão sempre agressivando e nós tá recuando pra pegar costas. Mas isso é muito manjado, mano. Próxima, a gente não vai recuar. A gente vai trocar tiro com eles. Aqui, tem que ser aqui, mano. É o melhor lugar pra trocar tiro. Ah, mano, mas tipo, se trocar com eles aqui, independente de quem ganhar aqui, quem vai ganhar vai ser os vermelhos, tá ligado? É burrice, mano. Se nós correr daqui, nós não vai ser orgulhoso de estar fugindo pra ele. Nós vai ser esperto. Porque se nós ganhar deles e ficar dois nossos vivos, os vermelhos vão ganhar, mano. Mano, os vermelhos tá fazendo a nossa taxa. Deixando nós se fuder e depois... É, então. Pazera, deixa eu passar a calma. Aqui nós vai tomar porque eles tão vindo de baixo, tá ligado? Nós tem que ir ou pra esquerda, assim, tirar o mansão. E fazer a rotação que nós fez pra vir pra cá, tá ligado? Ou nós vai ter que dar de frente com eles e os vermelhos ganham, mano. Tô pensando o seguinte, mano. Se pegar a esquerda aqui na antena mesmo, tá ligado? E pegar qualquer coisa, a gente spota os caras onde é que eles tão. Mano, se quiser seguir essa calma de querer fugir, dá pra fazer também, mano. Tanto faz. Mano, pega a visão. Se for bagunção, não dá mais. Bernaga, eu quero que tu comande uma calma pra nós fugir. Porque independente se nós ganharmos confronto com a melícia ou não, os vermelhos que vão ganhar. Tá ligado? Então, é... Porra, eu não sou idiota de trocar tiro aqui, ganhar dos caras e depois os vermelhos ganham. Ganha dois nós que fica vivo. Mano, eles tão vindo pra cá já, tá, velho? Eles tão vindo pra cá já, eles. Então, bora pra esquerda na antena lá e vamos correr lá pra trás do aeroporto. Tá, roda o energético junto aqui. Ó, no três roda o energético. Três, dois, um e foi. Ô, Gabo, Gabo, Gabo. Tão tacando bomba lá na fazenda, mano. Lá na mansão, quer dizer. Eu acho que eles vão forçar os caras a saírem de lá, mano. Isso, também acho. Tão tacando bomba na mansão pros caras saírem de lá. Aqui nós tá muito abertos. Nós temos que pagar um cover, mano. Eles imbicou direito. Tenta pegar o visual deles, alguém rápido, mano. Eu tô na moita. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Embaixo aqui, embaixo de nós. Embaixo... Não, 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 não. Embaixo de nós. Lá onde é que é a rotação que nós fez, tá ligado? Eles tão na direita da mansão. Aqui pra baixo. Volta a antena, volta a antena. Vai voltar a antena, então? Sim, pega a antena. Pega a antena. Eles tão lá pra baixo. Eles tão full pra baixo. Pega a antena. Tá, vamos só correr. Não vale a pena trocar com nenhum grupo, não. Porque o grupo que tá ileso vai ganhar, mano. Dá um pauta aí já, homem de bazuca. Já faltam fogos aqui também, velho. Não tem mais fogos, chef. Tá vendo esse seu azul? Seu nariz é maior que o planeta. Mano, não dá. Esse é impossível de pegar. Não dá. Olha onde tá. Não. Não tem como ir lá em cima, mano. Esquece. Não é lá em cima. Não é lá em cima. Embaixo. É em cima, é em cima, é em cima, é em cima. Pra ver o que é que vai falar, acabou. Tem que ter a visão melhor. Botaram em cima da antena, mano. Em cima, lá, ó. Olha, ali é morte de nós, mano. Ali é onde o azul gosta. Ó, presta atenção. Vamos lá. A gente tem dois caminhos aqui. Marca o airdrop e mata os caras quando aparecer. Ou ruxa pra lá, domina e pega. Ou manda um sozinho, correndo, correndo, sem arma, sem nada na mão, com energético. Ele sobe e desce. A segunda. Eu acho que quem dominar aquele morro ganha. Porque agora vai todo mundo ir pra cima do airdrop. Vambora, vambora. Então vamos, geral. Rodeu o enérgio. Rodeu o enérgio. Vai, 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 vai. Geral, geral. JJ. Esse airdrop é nosso. Se der ruim, foda-se. Não é botou a cara. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai logo, panda. Vai logo. Bora, vai logo. Vai, 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 só vai. Não, a saudade tá rochando pra torre. Quero 3x0. Nossa, já foram. Tá vindo, tá vindo aqui. Nossa, a energia de vão suchar. Calma, 3x0 em volta. Eles podem estar aqui. Sobe até o topo. Pega esse airdrop, é nosso. Vambora, é Melissa, porra. Vermelho não viram, vermelho não viram. Vermelho não viram, fulano. Como não? Vermelho vem sim, dá pra ver. Na live do Mino não vi, na live da Mino não vi, mano. Nada daqui de cima, velho. Vont, vão Vant. Vant aliado no E.O.I. Tô vendo o cara da Melissa lá em cima, da torre, né? Puxou o telefone, deve estar vendo o Vant. Mas é nos dois, nos dois times. É nos dois times. Tô ligando, Vant. Fechou. Mas esse burro tem que tratar a live, né? Não tô vendo nada, 3x0, velho. Não, ele vai estar igual a sério. Não, não, ele vai ser. É, vai estar igual a sério. Aqui, ó, reagrupa aqui. Não dá cara, não dá cara. Deixa eles virem. Reagrupa. Um olha as costas, um olha as costas. Cadê? Não tô vendo, não tô vendo. Aqui, tá reto, tá reto. Mantém, mantém. Tão vindo. Você acha que eu desço a guarda ainda? Quando você terminar, desce o quanto antes. É melhor descer, desce o quanto antes. Não foi ativado ainda, não foi ativado ainda. Já mandou? O Vant foi ativado, não, olha a nossa vermelha. Desce, prepara aqui pra atirar. Geral, geral pronto pra atirar. Afasta, afasta, afasta. Afasta, afasta, afasta. Tô com a chiqueira. Dá um espaço, dá um espaço. Geral direita, geral direita aqui. Vamos pegar o morro lá. Mesmo esquema, mesmo QTH. Bora. Pela direita, pela direita. Não vai pela esquerda. Jeff, Vant ativado, inimigo explotado. Essa é a caldo do Vant que eu tenho. Vant ativado, inimigo explotado. Vai pegar visual, vai pegar visual, vai pegar visual, milícia. Do outro lado, relaxa. Eles vão atravessar de curioso. Pegou visual, pegou visual, pegou visual. Calma, 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 calma. Segura, não dá cara, não dá cara. Marca aqui, deixa eles virem. A gente vai estourar eles quando eles forem atravessar. Não desce muito, não desce muito. Volta, vai te ver, vai te ver. Não tem mais negativa, não tem mais negativa. Marca geral aí, calma. Tem visual, tem visual dele. Marca visual ou não? Eles estavam sentindo o bagulho ali, o farol. Sentiram o farol. Eles podem atravessar também. Aqui, aqui na minha frente, aqui nesse QTH. A gente estoura todos, reagrupa. Aqui, aqui, pode vir, pode vir. Ó, vai atravessar, vai atravessar. Prepara, três, dois, segura. Segura, segura, não dá cara. Três, dois, um, vai, 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 vai. Calma, 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 matei um, calma. Estou sangrando, estou sangrando. Quem está sangrando, tira a cara. Quem está sendo me tira a cara. Vou rodar pelo meu pela esquerda. Vem pela esquerda, um rodado pela esquerda, um calmo. Da esquerda foi, da esquerda foi. Vai vir pela esquerda, QALY, pela esquerda aí. Matei. Matei outro, matei outro. Avança pela direita. Avança, avança pela direita, avança pela direita, avança pela direita. Confia. Avança pela direita, engole esses caras, porra. Vamos, 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 já tem que continuar. Eu quero engolindo esses vermelhos nessa porra. Avança pela direita, geral. Geral pela direita, geral pela direita, bora. Engole eles, filhos, não vão correr o caralho, vai estourar todo mundo. Só vai, só vai, só vai. Só vai, vai, vai. Eles estão muito fodidos. Matei mais um, matei mais um, bora, bora, geral. Bora, porra, bora. Bora, cara. Bora, porra, engole geral. Mais um, batida, batida, batida. Batida, batida. Esquerda, esquerda, porra, esquerda. Acabou, não acabou? Estou aqui na frente, ó. Tem mais, tem mais. Então vamos, vamos embora, vamos embora. Bora, bora, bora. Corre eles, vamos embora. Ele está na frente de vocês, ele está na frente de vocês, ele está na frente de vocês. O Mino está vivo ainda. O Mino está chutando um lugar. Calma, calma. Foi Muntis, deve estar faltando os três. Foi Muntis, mano. Eu levei dois dos caras. O Mino está ali, molequeiro, saca a você, velho. Procura junto, procura junto, procura junto, que a grota deve estar vindo. Procura junto, geral no farol. Mas é, eu não vou avisar que os vermelhos foram eliminados, porque, tipo, eles poderiam ter feito a contagem. Agora eles vão ficar meio assim, tipo, será que tem costas, será que não tem costas, tá ligado? Não tem porque eu dar tranquilidade. A vantagem tem que ser os audazes que foram pra cima, tá ligado? É. Visão. Opa, podem se xingar aí pra entretenimento do público. Opa. Olha. E aí, meu irmão, dá teu papo aí, tu tá dormindo, né, boi? Botar numa rádio com os caras. Nossa, não tá parado, não, nossa, tá rotacionando a ilha inteira, mano. Amassou os caras já vocês, mano? Não caiu um de vocês, caralho. Os velhos de bengala tá foda, boi. Nós tá com três a menos, mano. Nós é foda, acontece, mano. É isso. E tu, meu paizão? Vai botar a cara não pra grota? Tão botando a cara aqui, ó. Botando a cara e como sei que tamo levando. Caralho, tá levando. Tão botando aqui na rua, pô. Tão botando na rua aqui, ó. Nós tá também, pô. Bota a cara, vai ficar fudido. Nós tá olhando pra rua, pô. Tô de cima da torre olhando pra rua, não tô vendo nada. É isso, caralho. Porra, ó, o kitzinho da hora pra tua favela, tá ligado? Pra tu. Um fogo, um binóculo, tá ligado? Não há câmera. Aí fica a responsa, pô. Tem um fuzil que vocês não estão usando, caralho. Não usei não, né? Esse teu aí que foi enguiçado, foi como? Foi uma câmera na testa? Ah, esse aqui morreu de fome, esqueceu do x-tube. Ah, tô ligado, foi de fome, né? Foi uma bala na testa que ele tomou, não, né? Mano, parou. Tá lá na antena, amor. Sai, então sai daí, sai. Desce, desce. Tem nada, desce, 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 desce. Não, tu tava lá em cima. Tu tava lá em cima. Ah, cara, meu paizão, brota, porra. Desce um pouco, gago, desce um pouco. Eles tão lá em cima da antena. Pode dar, pode dar. Um dele virou pra cá e passou a rádio. Mano, pode estar subindo a antena, capaz de ver a gente. Dá um decidinho aqui, dá um decidinho aqui. Eles já viram. Não, a direção é um fuzil. Vem pra esse teu bagulho. Eu não tenho, eu não tenho. Eu só tô vendo flicando. Pinóculo, pra cá, nessa direção. O que que eu... Pra lá? É, pinóculo. Ah, tô atendendo, tô vendo. Tá vendo? Aonde, aonde? Um bagulho flicando pra lá, ó. Lá, ó. É um bagulho meio que estranho, parça. Aí, ó. Tira o arredondo. É. E não tomou, não. Vamos tomar lá logo, vamos tomar lá logo, mano. Tá, nós estamos na safe zone. Aqui não é safe zone. Aqui não é não, é ali no meio. Ó, ó, ó. A gente tá descendo, vamos descer. Saiu full direita lá em cima. Saiu full direita lá em cima. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, cara. Tá, você vai vir pela... Ó, faz a rota que a gente tá fazendo. Precisa de você ir na trocação. Alguém tem energético? Dá energético pra ele aí, ó. Você tem energético? Não, tô de boa, tô de boa. Esquerda, esquerda, esquerda. Tá vendo? Pode ir, pode ir. Tamo indo em bondão. Vão segurar aqui nessas casas mesmo. Eles podem ir pra nossa lock e vir... Não vai pra direita na água. Não vai pra direita na água. Se os caras estiverem lá, já eles vão tocar vocês e vão pegar tira. Eles podem ir pra nossa lock e pegar nas costas, tá, mano? Ficou um em cima da torre pegando visual. Olha lá, ó. Na terceira, na do meio. Exatamente na parte do meio da torre ficou um lá, ó. Então, eles podem ir pra nossa localização e pegar nas costas. Pegaram a visão ou não? A gente tem visão. Ficou um em cima do bagulho lá, hein, mano? Cuidado. Mantenha aqui, aqui é safe, ó. Aqui tem o gás, aqui é safe. Mantenha nesse morro aqui, nesse canto aqui, ó. Oni, eu quero que você olhe a nossa direita, a nossa esquerda e nossas costas. Positivo. Pô, porque tá tranquilo. Eu tô vendo nada na plantação. Sem dar cara. Só agacha e fica quieto, rapaziada. Olha, 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 Zú. Olha, Zú. Segura aqui, tá? Segura. Eu tô mirando aqui, ó. Eles estão tudo nessa negativa da frente ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem tudo ali. Eu tô vendo eles, tô vendo ali. Oni, vem, vem, Oni. Vem, Oni, vem pra cá, vem pra cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Volta comigo e domina as laterais do galpão. Volta, 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 volta. Vamos dominar as laterais desse galpão. Ele tá na casa atrás do galpão. Tão tudo em cima da casa. Eles vão vir por baixo de nós, mano. O chapa acho que ele vem em 4 em 4, né, mano? Eu vi um ali, ó. Ele deu, tá ligado? Mas não tá no morro não, né? Não, tá embaixo. Fechou, fechou. Estão achando aí, não? Rebentei um, rebentei, rebentei um. Boa, acabou. Relaxa, mano. Eles recuaram, mano. Eles recuaram, mano. O cara passou aqui da esquerda. É, ele recuou, ele recuou, mano. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir rápido, geral, geral. Idoso, segue, idoso. Pelo amor de Deus. Mano, e que pra trás? Bora, bora, bora. Pega o muro, pega o muro, pega o muro. Eles podem ir pra ilha do meio, na direita ali, né, rapaziada? Cuidado, mano. Não pode, a safe zone é isso aqui, ó. Isso aqui? Essa ilhazinha aqui? A safe zone é essa aqui, né? Ah, mas eles podem ir pra lá. Ninguém sabe, mano. Nossa esquerda, nossa esquerda, nossa esquerda, tudo esquerda. Visão, visão. Então eu vou avançar aqui, calma. Agachado, ó, lá atrás, ó, um. Tá vendo? Acabou de entrar ali na esquina. Passamento, clã, fica todo mundo juntão. Aqui vai ter que dar uma corridinha. Calma, vai, 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 vai. Não vi eles, rapaziada. Cadê, mano? Eles estão na montanha que a gente tava, eu vi eles. Bançando, bançando, bançando. Nossa frente, nossa frente. Aonde? 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 Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Rick, Rick, Rick. Achei, é aqui na frente mesmo. Vai virar. Pegou cover. Estou em cima da casa. Tem pela esquerda, tem pela esquerda. Tem corte, tem a nossa pela esquerda. É isso, é isso. Cuidado à direita. À direita a gente tem visão. Se eles voltarem, nós quebramos eles também. Mataram alguém? Quem dos nós morreu? Eu matei ele. Tem mais um. Tem cuidado, tem cuidado. Aí, mano. Abre muito. Matei um, pelo menos. Tem lá no calcão lá, mano. Aí, aí, não. Não, não, não vou tomar costa. Não vou tomar costa, hein. Não tomei nenhum tiro. Relaxa. Não tomei nenhum tiro. Não vou perder muito. Aqui na frente. Aqui na frente. Você tá ouvindo, né? Uhum. Se eu e você engolir, a gente engole, ó. O cara do treinado nem tá vendo a gente. Vai, vai, vai. Por baixo. Passa calma, passa calma, passa calma. Tô na mão, tô na merda. Vamos dar 15 e foi. Dá 15 e foi. Dá 15 e foi. Só assim. Nossa, vai ter moto. Tem, 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 tem. Pega ele, ele. Pega, 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 pega. Recuo, pega. Matei, matei. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Nossa, ele tomou muito, velho. Matamos outro, matamos outro. Bora, bora, bora. Não, você fica louco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, a gente derrubou quantos? Sabe dizer, mais ou menos? Aqui, agora, agora. Eu contei 4, 5, 1 e 6. 1 e 6, mano. Eu derrubbei 1 também. 6, 6, 6, 6. Na nossa frente, Bijnaga, tem um caído atrás do container. Tá tomando dano aqui. Morreu, morreu, viu? Rick matou outro, Rick matou outro. Quem morreu? Tá avançadinho aqui. É, tá avançadinho aqui. Acho que varou a parede. Tem um na direita e um deve ter um. Varo aí morreu. Vindo, faltam 2. Vamos, rapaziada. Faltam 2, vamos, rapaziada. Quem tá ganhando tá 7 contra 3. 2 agora. Não, 2, não, não. 3, 3, 3. Tem 3? Não tinha morrido, mas não varado. 3, 5, 3. Nossa, o BNKK. Errou tudo o BNKK, credo. Esse cara não morreu pra bomba não. Caiu do telhado, porra aí. Meu Deus do céu. Mas esse aqui tá exposto pros caras dali, ó, mano. Ó lá, vai tomar ele agora. Eu vou ter que usar kit, tá? Senão eu morro. Ai, morreu. Caiu também. Corre, meu irmão. Ó, BNK lá atrás. Nossa, ele caiu com uma porta ali, velho. Você matou o melhor deles o ao baixo. Então eu matei 5. Tô rotacionando muito, mano. Tô rotacionando pra Grota, confia na bala da Grota. Confia na bala da Grota, confia na bala da milícia, irmão. Sabe aqueles que a gente tava nos galpãozinhos, que a gente tava aqui antes em cima do telhado? Sim. Ele tá atrás do... Nossa, eu tô pucando o cara lá de longe. Ó o Pedrado, ó o Pedrado. Não chega tiro aqui, tá bem com o final lá na água, ele tá na água. Caralho, Pedrado tá rochando só. Eu matei, eu acho que eu matei. Nossa, o cara tá encorralado no bagulho. Você fudeu, coitado. O BRK tá do outro lado, costa. Vai, é safe, olha esse moleque, tá? Não tem safe, olha esse moleque. Eu tô no V9, filho. Ó, confere ou não, segura. Ó, o BRK tá fugindo, ó. Tem mais ele e mais outro aqui, ó. Na nossa frente tem gente. Nossa, foi. Ele levou dois. Ele levou mais uma. Ele levou mais uma. Ele levou mais uma. Vem comigo. Ó o Tukando, faliu o roxo. Onde vocês fudeu, mano? Caralho, Pedrado. Eu fiquei do vento. É, tudo é maluco. Famoso eu, famoso eu, olha. Vocês matou dois aí, correto? Já foi, já foi. Não, 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 não. Não, 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 não. Só o cara de trás aqui agora. Só a costa, só a costa. Com alegria nas pernas, né, Portuga? Alegria nas pernas, cara. Cortou pra um lado, olhou pro outro, já roubou. Só acaba quando acaba. Vai que o nariz ativa o monster aí, rotaciona 360, caos beats, mata todo mundo. Para o que eu falei aqui. Vamos, caralho. Ele pode estar em muita deitada aí, mano. O único que caiu nessa última trocação fui eu, boy. Porque eu abri muito, eu joguei mal, mano. Mas valeu, mano. Eu segurei muito o time na cal. Agora que o nariz morre. Ó, pro esquerdo, lá no ponto de... Ó o nariz morrendo. Vamos ter lá, vamos ter lá. Tá ligado que a gente marcou um pouco. A gente vai limpar de lá até tudo onde é que a gente vem. Nessa, mas não. Aqui nessa, mas não. Né, não, né, não. Nessa porra aqui. Vira o container vermelho, ó. Junta aqui todo mundo. O container vermelho, viu? Eu viro ele. O container vermelho. Saiu correndo já, saiu correndo já. Cuidado com a explosão, guys. Eu tô com o banco aqui ainda, mano. É agora, é agora. Bora, mano. Bora arruxar. Vamos nadar aqui, ó. Tem sete mil, viu? Bora, bora, bora. Vai nadar aqui, vai cá, vai cá, vai cá. Vai nadar no cu, boy. Vai nadar no cu, boy. É agora, é agora. É agora. Cuidado com o banco de explosão, mano. É agora. Uh, 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 uh. Miru. Vou tirar ele aberto aqui. Foi eu. Sai nesse porra. Comi ele, comi ele. Espoide, espoide, espoide. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vai nadar no cu. É nóis, porra. Atira nota, atira nota. Atira nota. Não atira no corpo, não atira no corpo, não atira no corpo, não. Tira no corpo, não. Dete a tete no tronca, caralho. Vai nadar no cu, porra. Caralho, meu irmão. Caralho, vai nadar no cu, porra. Caralho, vai nadar no cu, porra. Os caravis só na testa. Caralho, vai nadar no cu. É a tropa do gago, é a tropa do gago. Se botar a cara, vai ficar amassado. É a tropa do gago, cinco estrelas tamo procurado. É a tropa do gago, se subir o muro vai ficar aleijado. É a tropa do... É a tropa do... É a tropa do... Tá tranquilo, tô com o meu plantão. Só com o meu radinho, com o fuzil na mão. Não ramelo na missão, já tô com os meus irmãos. Não há padrinho vacilando.